Fala pessoal, hoje eu trago para vocês um desafio e eu gostaria de saber aqui quem conseguiu resolver esse desafio de verdade. Quero que você deixe aí nos comentários se você acertou, se você errou, se você gostou ou se você não gostou também dessa videoaula, tá bom pessoal? Não esqueça de deixar o seu like e bora para a questão que eu trouxe para vocês. O desafio aqui pessoal é descobrir o valor de x pessoal, por isso eu tenho aqui três opções a, b e c, tá bom pessoal? Então vamos lá, vamos descobrir aqui o valor de x. Primeiro a gente quer descobrir o valor de x, então eu vou permanecer com o meu x ao quadrado do lado de cá, e aí eu vou pegar esse mais 3 e vou jogar para o outro lado do sinal de igual. Quando eu faço isso pessoal, eu tenho que obrigatoriamente mudar o sinal do número 3, se ele é positivo, ele vai passar para o outro lado como sinal negativo, e aí eu vou ter x ao quadrado igual a 52 menos 3, e aí eu vou ter x ao quadrado igual a 52 menos 3 é igual a 49, pessoal. Beleza, qual é o próximo passo aqui para a gente estar fazendo? É simplesmente pegando esse número 2 e jogando para o outro lado. Lembrando que do lado esquerdo aqui onde ele está, ele está sendo utilizado como se fosse uma potência. Quando ele passa para o outro lado, ele vai passar como uma radiciação, ele vai passar como uma raiz quadrada, beleza? Então vamos lá, eu vou ficar com x igual a raiz quadrada de 49, pessoal. Raiz quadrada de 49. E aí pessoal, tem aqui a nossa resposta. Qual seria a nossa resposta? A resposta acertou você que respondeu mais ou menos 7, beleza? Questão aqui, resposta letra C, mais ou menos 7. Aí você vai me perguntar, professor, por que é mais ou menos 7? Professor, isso está errado. Calma aí, gente, eu já vou mostrar para vocês aqui o porquê que é mais ou menos 7, e não apenas o número 7, como muitos de vocês aí, de repente, achou que fosse, tá bom? Então, vem cá, deixa eu estar apagando tudo isso aqui, tá? E eu vou mostrar para vocês, eu vou provar para vocês que a resposta deve e tem de ser 7, ou mais ou menos 7, porque, olha só, vem cá, vamos fazer primeiro, vamos substituir o x primeiro pelo número 7 positivo, olha só, eu ia ter ali mais 7 elevado ao quadrado mais 3 igual a 52, ou seja, isso aqui desse lado de cá, do meu lado esquerdo do igual, ele tem que ser igual a 52, correto? Então, olha só, eu vou ter aqui, 7 ao quadrado, 7 ao quadrado é igual a 49, 49 mais 3 igual a 52, e aí eu tenho aqui 49 mais 3 vai ser igual a 52, que é igual a 52. Beleza, professor, o senhor fez aí com 7 positivo, agora, tem como fazer com 7 negativo e dar o mesmo resultado? Claro que tem, olha só, eu vou até mudar de cor aqui, eu vou pegar a cor vermelha para a gente estar fazendo, e aí eu vou pegar esse x agora e vou substituir ele aqui pelo número menos 7, e aí eu vou ter menos 7, tá? Agora eu estou usando o menos 7 elevado ao quadrado mais 3 igual a 52. Vamos lá, aqui eu tenho uma potência, observe que o número menos 7, ele está dentro do parênteses, tá? Por que ele está dentro do parênteses sendo elevado ao quadrado? Porque aqui eu tenho x elevado ao quadrado, tá, pessoal? Eu tenho aqui x elevado ao quadrado, veja bem aqui, esse pedacinho aqui, é x elevado ao quadrado, beleza? Então, por isso, se eu substituo o meu x pelo meu número menos 7, eu vou ter menos 7 elevado ao quadrado. E aí, pessoal, olha só, menos 7 ou qualquer número, qualquer número de sinal negativo elevado a um expoente par, o número 2 aqui, ele é um expoente par, o resultado será positivo, eu vou ficar com sinal positivo. E aí eu vou fazer 7 ao quadrado é igual a 49 mais 3 igual a 52. Essa conta a gente já fez aqui, ó, 49 mais 3 é igual a 52, que é igual a 52. Então, por esse motivo, a nossa resposta, ela tem de ser, obrigatoriamente, mais ou menos 7. Por quê? Se eu mudo x pelo 7 positivo, eu vou ter um resultado igual a 52. Se eu mudo x pelo número menos 7, eu também vou ter o resultado final igual a 52. Pessoal, se você gostou dessa videoaula, deixe o seu like. Se você quiser também, você pode estar aí ajudando o canal, fazendo uma doação com apenas 1 real. Você já vai incentivar demais aí o canal, você também pode estar me seguindo no meu Instagram, tá? Minha rede social que eu mais utilizo no momento é o Instagram. E, claro, você pode deixar aí, se você não for inscrito, você pode se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário e pedir o tema da próxima videoaula. Beleza, pessoal? Até a nossa próxima videoaula. Eu fui! Tchau, tchau.